Aí meus amigos, Marquinhos, Moura e Luiz, certo? Tava aqui sem fazenda daqui e lembrei do violão Maldice rapaz Vou tentar cantar aqui essa música aqui Que por sinal é um clássico da música nordestina E que eu admiro muito Aí vai pra vocês aí meus colegas A broma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu que tá No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol guarando nossas roupas no vará A broma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu que tá No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento Eu só guarando nossas roupas no vará Tu vem, tu vem, eu já escuto teus sinais Tu vem, tu vem, tu vem, tu vem, eu já escuto teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio no ensino das catedras Tu vens, tu vens Eu já escuto teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto teus sinais Deus abençoe todos vocês aí, meus amigos Valeu, até mais!